Música Olá Mônica, hoje eu vou falar sobre dentes sensíveis. Sensibilidade dental é uma procura muito grande no consultório, acomete muitas pessoas e é devido à exposição dos túbulos dentinários. Os túbulos dentinários não é para ficar exposto na cavidade oral, por isso que a coroa do dente é recoberta por esmalte, que é uma camada protetora. A raiz do dente não possui essa camada protetora de esmalte, então ou com uma escovação abrupta ou por doença periodontal, quando a gengiva regride, expõe pedaços da raiz do dente, expondo túbulos dentinários. Esses túbulos dentinários vão levar sensação térmica de gelado e quente da superfície do dente até a raiz imediatamente e pressão também, isso faz com que haja muita sensibilidade no paciente. O tratamento para sensibilidade é no consultório, com gés floretados, desensibilizante, orientação de escovação para não ter uma escovação muito abrupta. Esses pacientes não podem usar pasta dental com abrasão e também o gel dental específico para sensibilidade é muito importante, o acompanhamento. Me mantenham à disposição, qualquer dúvida podem me mandar perguntas pelo e-mail ou pelo site e até semana que vem.